Eu não tinha a menor ideia, a menor ideia de quem era Gabriela Pugliese até março desse ano. Eu não sabia, realmente não tinha a menor ideia de quem era. Foi uma esposa que mostrou primeiras imagens do casamento da irmã dela, um casamento que depois disso a Pugliese acabou bebadaça, trebadaça, né? Estava caindo pelas barrancas ali, sentada no chão da cozinha lá do bangalô, onde ela estava lá comendo no chão, sabe? Uma cena triste mesmo, uma cena lamentável. E depois, porque após o casamento da irmã dela, muitas pessoas no casamento, convidados, incluindo a própria Gabriela Pugliese, foram contaminados por coronavírus. Até onde a gente saiba aqui, a Gabriela foi uma das primeiras pessoas famosas na internet a contrair o coronavírus. Só que daí tem um detalhe. Essa semana, agora, a Gabriela Pugliese voltou as manchetes porque ela fez uma festinha com as amigas dela em casa. E isso revoltou as pessoas, né? Porque quem está cumprindo a quarentena depende que o outro também cumpra. Que as outras pessoas ao seu redor também estejam em casa para que não se contaminem. E daí você tem uma influenciadora que tem 4,5 milhões de seguidores, de fãs no Instagram, dando um péssimo exemplo para as pessoas. Para resumir isso aqui, eu vou pôr uma fala do Emicida, porque eu não conseguiria ser mais sucinto do que ele foi. Ouça o que o Emicida falou sobre esse caso. Gente, cumpra as recomendações da Organização Mundial da Saúde. Proteja-se. Um por todos e todos por um. Lave bem as mãos com água e sabão, certo? Alcool gel quando você não tiver a oportunidade. Firmão, queria dar um salve na nossa amiga lá, Gabriela Pugliese. Que ela fez uma festa esses dias. Você, garota, você ficou conhecida por quê? Por ter uma alimentação saudável. Certo? Fazer uns exercícios, cuidar da saúde. Nesse momento, ter uma atitude irresponsável como essa, parece que você não interpretou o significado do que é ser influenciador. Você influencia as pessoas. Nesse momento, a gente precisa se unir. Tá ligado? Se unir com responsabilidade. Firmeza? Você já foi o primeiro foco do bagulho aqui. No começo, você já foi e lançou essa tendência. Agora você veio de novo. O que você está querendo, abençoada? Quer pedir música no Fantástico? Juízo, senhoras e senhores. Vai, Fred. E como consequência disso, a Pugliese teve que vir a público, pedir desculpas, suplicar perdão aos seus inscritos, aos seus fãs, e também perdeu muitos patrocinadores. Muitas marcas que estavam ali, bancando a influenciadora, se afastaram, porque a repercussão foi muito negativa, muita gente ficou revoltada. O problema não é esse, na verdade. O problema não é a Pugliese, porque ela é uma pessoa... A gente já vai entrar nesse aspecto já de influenciador aqui para analisar esse negócio, mas é porque outras pessoas também estão fazendo isso. Outros influenciadores também estão desrespeitando a quarentena, também estão fazendo festinha, fazendo Corona Party. Você tem músicos que fazem esses pocket shows aí para entreter as pessoas na quarentena, e quando você vai ver atrás das câmeras, tem um monte de gente na festinha do cantor, ou do músico, ou da dupla sertaneja. A dupla sertaneja é completamente embriagada durante esses showzinhos. Como eu disse, o problema não é a Pugliese ou outros influenciadores. O problema, ao meu ver, talvez seja mais profundo até, que é essa cultura do influenciador. O que é influenciador, na verdade? O que quer dizer isso? Porque eu sou da época... Agora vou parecer aquele velho falando, né? Eu sou da época, eu sou do tempo que você tinha formadores de opinião. E o que eram os formadores de opinião? Eram pessoas que vinham a público expressar sua visão de mundo, sua noção da realidade, coisas que eles estudaram, que eles pesquisaram, jornalistas, intelectuais, e vinham compartilhar aquilo que eles sabiam e ajudavam, ou aparentemente ajudavam a formar a opinião dos outros. Então eram pessoas que vinham, através do conhecimento ou de uma interpretação da realidade, contribuir para que outras pessoas também entendessem melhor a realidade. Só que de uns tempos para cá, isso mudou. E você tem agora esse papel do influenciador. que basicamente pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. O vovô do slime é o influenciador. E o que ele faz? Ele faz slime. Alguém que faz pegadinha no YouTube pode ser um influenciador. E o que ele faz? Fazer pegadinha. A Kyle Jenner, a Kyle Jenner das Kardashians, que é a pessoa, até onde eu saiba, que mais tem fãs no Instagram, são milhões e milhões de pessoas, as fãs da Kyle Jenner se reuniram para doar dinheiro para que elas se tornassem milionárias. só para ter uma ideia. O grau do negócio. Não, bilionário não. Bilionário? Sei lá. Bilionário, eu acho. Bem, assim, foi uma coisa que é inconcebível o negócio. E o que a Kyle Jenner pensa? Não sei. Nem sei se ela pensa. Mas ela é uma influenciadora. É alguém que vai lá e põe fotos no Instagram. Fotos com roupas de marca. E as pessoas seguem esses influenciadores. E o que que eles influenciam? Bem, acima de tudo, influenciam o hábito de consumo. Comprar coisas, consumir coisas, que é o que faz a Kyle Jenner, por exemplo, quando veste uma roupa de marca famosa, ela vai lá e ela está fazendo uma publicidade daquelas marcas. E as marcas compreendem que ao se colar com esses influenciadores, com essas pessoas que usam, não o seu cérebro necessariamente, mas usam o seu corpo para isso, sua cara para isso, que elas estão fazendo esses produtos chegarem a mais pessoas. Os influenciadores são, acima de tudo, influenciadores de consumo. De hábitos de consumo. Não que seja regra isso, mas é um padrão. A poliesse, até onde eu saiba, é uma influenciadora fitness. De corpo, de saúde. E é justamente por isso que isso torna mais grave o ato dela. Porque ela é alguém que, em tese, estaria estimulando as pessoas a terem hábitos saudáveis em suas vidas. Se cuidarem. Cuidarem do seu corpo. E daí, quando ela aparece, primeiro, no casamento da irmã, trebada, caindo pelas barrancas, isso já passa uma péssima mensagem para os seus fãs. E depois, contraindo o coronavírus, ela ficou de quarentena. Então a gente sabe, não sei se violou a quarentena naquele momento. Mas depois, agora, essa semana, e vai lá e faz uma festinha em casa em meio a uma pandemia, isso também transmite uma péssima mensagem para os seus fãs. Porque ela está influenciando as pessoas através do seu comportamento. Ela está influenciando as pessoas através daquilo que ela pratica. E isso vale até para quem trabalha com o pensamento. A gente tende a pensar que o que importa é o que a gente fala. Ou o mais importante é isso. Sendo que, na verdade, não é exatamente isso. O que a gente fala é importante. Não dá para reduzir o impacto disso. Mas, o conjunto de valores que está por trás daquilo que a gente fala é muito mais importante do que sai da nossa boca. Eu gosto de mencionar sempre esse livro aqui, que é do George Leckhoff, que é Don't Think of an Elephant, no qual ele fala justamente sobre isso. O Leckhoff é um linguista e um cientista cognitivo. E nesse livro, em particular, ele explica a importância desse conjunto de valores antes que a gente consiga expressar isso para as pessoas. Claro que aqui ele fala no contexto político, no contexto eleitoral, no contexto bipartidário norte-americano. Mas não é apenas isso. Quando eu venho falar com vocês aqui sobre certas questões, no fundo, no fundo mesmo, o que eu estou expressando para vocês é uma série de valores do modo como a gente deve tratar as pessoas, do modo como a gente deve tratar quem é um opositor intelectual nosso. Valores que servem para a sociedade também, para o mundo no qual a gente vai viver, de redução de desigualdade, de comportamentos responsáveis. E a minha crítica, muitas vezes, é quando eu falo de outras pessoas aqui, de outros influenciadores, de influenciadores da extrema direita, por exemplo, tem a ver, em parte, com o que eles falam, porque, em grande parte, é negacionismo histórico, negacionismo da ciência, falas intolerantes, racistas, misóginas, homofóbicas, falas que podem levar depois a atos violentos também, mas também é uma crítica ao comportamento deles, ao modo como eles tratam os outros, aos insultos, aos linchamentos virtuais, à perseguição que é feita, ao desrespeito ao outro. E quando eu cobro de vocês para que a gente reduza essa toxicidade no debate, que a gente tente controlar esse impulso de agressividade porque a gente tem que ser melhor do que eles, a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que servir de exemplo para aquilo que a gente quer no mundo, tem justamente a ver com isso, com esse conjunto de valores que está na base daquilo que eu digo. Se eu não proponho a violência, não é porque eu acho que a violência nunca é legitimada, porque há circunstâncias extremas nas quais é a única saída. Se eu não proponho a violência, é porque a minha visão é de uma sociedade muito mais tolerante. E a gente tem que dar o exemplo, a gente tem que servir como referencial de valores para aquilo que a gente diz também. Se a gente quer uma sociedade menos injusta, menos desigual, nós devemos reforçar esse tipo de conceitos. E através da nossa prática, do modo como a gente fala, daquilo que a gente fala, do modo como a gente se expressa, do modo como a gente trata até opositores ideológicos. Isso quando não falamos de pessoas do mesmo espectro ideológico que a gente. E na minha leitura, pelo menos, na minha interpretação, ser um influenciador é isso. É você, através dos seus atos, daquilo que você diz, que você influencia bons comportamentos nas pessoas. Não apenas comportamentos consumistas, não apenas estimular que as pessoas comprem roupa, comprem brinquedos, comprem sei lá o quê. Embora isso faça parte da nossa vida capitalista, da nossa sociedade capitalista, a gente consome as coisas, mas não pode ser apenas isso. E também, como a gente se relaciona com os outros. Porque nesse caso em particular da quarentena, da pandemia, em essência, o grande desafio é justamente esse. É como nossos atos individuais vão impactar as outras pessoas. Por que aquela coisa? Você está num local onde todos estão em casa. Todos estão fechados em casa porque sabem da importância disso. Não sei se o Brasil viu isso em algum momento. Eu acho que não. Todos em casa. E daí você pensa, olha o seguinte, está todo mundo em casa, então eu vou sair, eu vou dar uma voltinha porque sozinho na rua não vai acontecer nada. Não vou pegar de ninguém, não vou passar para ninguém nada, então vou sair para a rua. Só que daí uma pessoa pode não fazer a diferença, mas quando você tiver milhões de pessoas pensando na mesma coisa, aí sim você tem a ruptura completa desse procedimento que seria de isolamento, de contenção da doença. Se você pensar, por exemplo, eu vou na casa do meu amigo, do meu vizinho, dá um oi para ele. Talvez o seu ato individual de fazer isso não faça diferença, não vá comprometer nada. Mas se todo mundo pensar igual, aí você já rompeu com a quarentena. Aí está todo mundo se comunicando e passando a doença um para o outro. Talvez se a poliése não fosse uma influenciadora, a gente jamais imaginasse, concebesse, que ela estaria com as amigas dela fazendo festinha. Mas daí ela vai e publica essa festinha para 4,5 milhões de pessoas assistirem. E imagine o impacto que isso causa na mente de um adolescente agora que está em casa porque os pais estão todo dia reforçando a noção de que você tem que ficar em casa. Daí o adolescente vê a festinha da poliése e fala assim, mas também tem meus amigos, também quero estar com meus amigos agora fazendo festa. Por que eu tenho que ficar em casa aqui? Então para mim a grande questão por trás disso é o que o influenciador influencia nas pessoas. E outra coisa que eu percebo também, estudando uma rápida passada pelos influenciadores que tem por aí, é que muita gente obtém o sucesso muito rapidamente, muito jovem e muito rápido e não tem a dimensão do impacto que suas ações têm sobre os outros. Realmente não tem essa dimensão. Eu, por exemplo, que já tive alto e baixo na vida, não tenho a dimensão disso. Por exemplo, aqui falando com vocês, são 423 mil pessoas agora que acompanham o canal aqui e eu não tenho a dimensão disso. Mas nem por isso significa que eu posso vir aqui e agir de maneira irresponsável com vocês. Antes de gravar um vídeo aqui eu tomo o máximo cuidado para aquilo que eu vou dizer, o modo como eu vou expressar isso, o que eu quero atingir, o que esse espaço me proporciona para minhas ideias e como isso vai influenciar de algum modo quem está assistindo. Sou eu aqui, mas o modo como eu transmito tem que ser refletido. Eu não posso simplesmente ligar a câmera num momento de indignação, de ler uma notícia indignante, revoltante, que me deixe puto e vir aqui e agir de um modo com o qual eu não concordo. Sendo que raramente acontece isso, de ficar realmente puto, mas se acontecesse, eu não faria. Porque isso não transmitiria aquilo que eu quero transmitir. Então você tem pessoas irresponsáveis que exploram o seu público para benefício próprio, basicamente é isso, e que não medem as consequências do que dizem ou do que fazem. Principalmente do que fazem, porque a ação é mais exemplo do que de fato aquilo que a gente diz. E isso vale tanto para esses influenciadores cujas ideias a gente nem sequer sabe quais são porque não vendem ideias, vendem o corpo, vendem a imagem, vendem roupas, vendem outras coisas, tanto para aqueles que são realmente formadores de opinião. Porque também tem formadores de opinião que são irresponsáveis, que no modo como transmitem seus pensamentos acabam prejudicando outros também. E de maneiras que eles nem sequer imaginam. Perpetuando racismo, perpetuando machismo, perpetuando homofobia. e isso tem todo espectro político. Isso não é apenas privilégio, entre aspas, de direitistas, não. Você também tem influenciadores de esquerda que perpetuam os mesmos preconceitos, discriminação, intolerância, perseguição aos outros. Então, na verdade, é uma via de mão dupla. É o cuidado dos influenciadores, de como se comunicar, do que dizer, e o cuidado de quem é influenciado também. De saber quem seguir, quem acompanhar, quem ouvir. porque tem muita gente que está desesperada para te manipular, para te convencer que só ele é o dono da razão e os outros não. Que só eles sabem o que é melhor para o mundo e os outros não. Talvez a gente devesse, na verdade, até rever a própria noção de influenciador. O que é isso? Para que serve isso? Se vale a pena seguir uma influenciadora fitness que, no final das contas, não é nada do que ela prega? Ou está bem longe daquilo que ela prega? Que, através dos seus atos, está pondo em risco a vida de outras pessoas? Só quero ler uma notícia aqui para você ter uma noção da falta de bom senso dessa poliesse. Quem publicou isso aqui foi a Cecília Oliveira no Twitter. Ela é editora da Intercept e ela publicou o seguinte. Uma reportagem de março do G1 intitulada Mulher de 28 anos que morreu com Covid-19 na Bahia estava no último ano de faculdade e deixa recém-nascida. A filha era o sonho dela. Ela diz o seguinte em reportagem. O marido dela sobreviveu e ele não sabe de onde a esposa pegou a doença. Daí ele fala o seguinte. Fizemos o transporte de um casamento aqui em Trancoso no dia 14 de março. Ela, a Rafaela, que foi quem faleceu, não estava. Mas depois do casamento ela teve contato comigo e com todos os motoristas que fizeram o trabalho e também dirigiu o meu carro, o que usei para transportar os convidados. Nesse casamento em Trancoso tinham convidados que eram amigos em comum de outro casamento, o da irmã da Gabriela Pugliese em Itacaré, também no sul da Bahia. Não sei se foi isso, mas ninguém sabe ao certo e quero ter certeza das autoridades que minha esposa morreu de coronavírus, ressaltou. Então, possivelmente, esse caso particular aqui do casamento lá da irmã da Pugliese pode ter levado à morte uma pessoa. E sabendo disso, tendo consciência disso, ainda vai lá e age desse modo irresponsável. Eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso da Pugliese aqui, se vocês acompanharam essa história, porque estava todo mundo falando sobre isso, muita gente me cobrando para falar sobre esse assunto. E no final dos contos, como eu disse, para mim, o mais importante é entender o que é um influenciador, para que serve essa porcaria. Deixe um comentário o que vocês pensam, deixe um joinha, assine o canal, o vídeo não apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.